Esse é o Capso, e nós vamos falar da causa do apagão. Vocês lembram que dia 15 de agosto teve um grande apagão no Brasil, várias cidades no Brasil inteiro ficaram sem luz, algumas cidades ficaram seis horas sem luz até a luz voltar, um pesadelo completo. E até aqui a gente não sabia a causa desse apagão. Eu até falei no meu último vídeo que eu achava isso estranho, porque normalmente essas investigações são rápidas, você tem uma causa identificada muito rapidamente, e parece que agora a gente tem essa causa. Teria sido excesso de energia eólica e solar. Será que isso é causa de apagão? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, infelizmente o meu site está fora do ar, eu ainda não tenho como falar o nome das pessoas, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu lá usando o arroba Ancapsubot no Twitter, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então, apagão dia 15, depois teve outro apagão também dia 19, vocês lembram, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, ou seja, é uma situação estranha isso daí, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Agora, a gente sabe duas coisas, primeiro que o governo Lula está querendo usar isso para tentar justificar, botar a culpa na Eletrobras, para desfazer a privatização da Eletrobras, isso a gente sabe. A outra coisa que a gente sabe também é que foi numa hora extremamente conveniente para o Lula, porque foi justamente no dia que teve o aumento de preço dos combustíveis, então acabou desviando a atenção pública para o apagão, então, dois motivos pelos quais o Lula gostou muito desse apagão. Chego a suspeitar que fosse algo premeditado, que alguém foi lá e meteu o dedo no botão lá, ainda mais que foi exatamente às 8h30 que aconteceu a coisa, mas enfim, aparentemente eles trouxeram aqui uma outra explicação, a explicação que está sendo aventada pela ONS foi um excesso de produção de energia eólica e solar no Nordeste que causou o apagão no Brasil inteiro. Pois bem, isso pode acontecer? Olha, pode, realmente, o que acontece nesse caso? Como eu falei para vocês, a rede elétrica não tem como armazenar energia, então o que é produzido tem que ser consumido, a produção de energia tem que ser de acordo com o consumo de energia nas cidades, e aí você tem esse problema, por quê? Porque energia eólica e energia solar você não tem muito como controlar, a usina hidrelétrica você controla, você fecha um pouco ali a vazão de água pela turbina, e a turbina recebe menos água, ela gira mais devagar, ela produz menos energia elétrica. A nuclear também, a nuclear você tem aqueles bastões de grafite que eles abaixam dentro do núcleo para reduzir a energia nuclear e coisa e tal, com isso produz menos energia. Então essas companhias, todas essas produtoras de energia todas, elas têm essa modulação. Quando tem maior consumo elas começam a produzir mais, quando tem menos consumo elas produzem menos. Mas a energia eólica e energia solar não tem essa capacidade, porque se está batendo sol no painel solar, está gerando energia ali, não tem o que fazer, não tem para onde essa energia ir, ela tem que ser usada em algum lugar. Da mesma forma, se está batendo vento numa eólica daquelas, ela está gerando energia, não tem como parar. Assim, e também a energia termoelétrica, que é feita por queima de carvão ou de gás ou de qualquer combustível, também é a mesma coisa. Você reduz a quantidade de combustível, queima um pouco menos, aí você tem menos energia gerada. Então repara que isso é um problema realmente. Eu até falei sobre isso no vídeo um dia atrás, sobre o Bitcoin ser importante nesse aspecto. Por quê? À medida que você começa a ter mais e mais energia verde na sua rede, energia solar e energia eólica, você precisa ter alguma coisa que consuma energia no momento de excesso de energia, no momento que você esteja produzindo energia demais. Você jogar fora essa energia é ruim, mas por outro lado você não tem como desligar as hidrelétricas todas, tudo 100%, para deixar só nisso daí. Então o ideal é você usar justamente o POW, que é o minerador do Bitcoin, exatamente para fazer esse equilíbrio entre geração excessiva de energia por fontes verdes. Enfim, o que pode ter acontecido aqui? Como eu falei, houve uma oscilação na rede muito grande no Ceará e isso teria sido causado, segundo disse a ONS aqui, porque houve um pico de energia eólica e solar no Nordeste. Chegou a 10 mil megawatts médios na segunda-feira antes do apagão, ou seja, subiu muito a quantidade de energia. Em tese, o que acontece? As outras fontes de energia vão se adaptando, então as hidrelétricas diminuem a evasão, a energia térmica o cara diminui o combustível, a nuclear bota lá os bastãozinhos de grafite para diminuir a reação, então o resto se adapta. Mas o que acontece? Pode ter sido um dia muito quente, muito sol, o sol batendo ali, o negócio deu um pico tão grande que não deu tempo das outras fontes todas se adaptarem e baixarem a sua produção para equalizar com a demanda. E isso causou uma mudança, uma flutuação na oscilação da rede, porque também tem esse efeito. Quando você começa a ter uma demanda maior do que a produção, a frequência da rede, que normalmente é 60 hertz, ela tende a cair, ficar um pouquinho menos de 60 hertz. Lógico que isso não deve fazer muita diferença, porque quando começa a ter mais consumo do que a produção, as usinas aumentam a sua produção para suprir isso daí. O que estão dizendo que aconteceu lá no Nordeste? Foi o contrário, teve produção demais, então começou a ter uma frequência muito alta. Excesso de produção com pouco consumo. O que foi feito? O sistema de segurança desligou uma parte da rede por conta disso, aí foram os 16 mil megawatts de potência que caíram, saíram todos ao mesmo tempo. Aí que veio toda a confusão, como caíram 16 mil megawatts, o resto da rede tentou se ajustar e causou todos os problemas que a gente está vendo aqui. Se foi isso daqui, então realmente foi um problema técnico, não teve nada a ver, não foi sabotagem de ninguém, não teve nada a ver com a Eletrobras. O pessoal aí do Lula que já está todo empolgado de culpar a Eletrobras para coisa, não teve nada a ver com a Eletrobras. Foi alguma coisa técnica. Agora, isso mostra um problema, tá? Isso não deixa de ser um problema sério. É o que eu falo para vocês. Existem alguns problemas bastante sensíveis com o uso da chamada energia verde, né? A energia verde é ótima, todo mundo gosta de energia verde, a gente quer mesmo que cada vez mais a energia seja produzida por meios não poluentes, mas você tem esse problema da regulação, esse problema de você ter que ajustar a energia ao consumo. Não tem alternativa, você não tem como armazenar a energia elétrica, né? Enfim, e daí a ideia de usar o Bitcoin nisso daí. Se foi isso daqui, excelente. Não foi sabotagem do Lula, mas também não foi problema da Eletrobras. Muito importante notar isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.